Boa noite. Olha essa imagem. É uma anomalia magnética bem acima do nosso estado e que pode causar impactos mundiais. No portal tem as explicações. E um morador de Itajaí acredita ter encontrado um vômito de baleia na praia de cabeçudas. A substância já deixou três pessoas milionárias na Tailândia. Terminando o Jirenidê, mais um caminhão enrolado em um plástico foi flagrado na BR-101. O veículo estaria sendo levado para reparos. Mas como que alguém dirija assim, né? Até mais e um bom final de semana.